Melhores shows que o Prudente já viu e hoje está responsável, é o responsável, é o produtor responsável pela Expo Prudente 2023. Fábio Nascimento, por favor, vem aqui. Primeiramente, queria dar boa noite para todos, não é a forma que a gente gostaria de estar aqui, depois de tudo que aconteceu, mas o mais importante é que a gente quer fazer uma coisa agora com clareza, uma coisa bem respeitosa. Não foi fácil, porque hoje mesmo eu fiquei o dia inteiro na exposição, graças aos nossos parceiros Aristeu Penalva, é um cara que eu sempre admirei muito, agora admiro muito mais ainda, porque se não fosse ele, sinceramente, eu acho que esse concurso não aconteceria. Infelizmente, nada vai apagar o que aconteceu no concurso anterior, mas com muita honestidade, muita clareza, a gente vai conseguir pelo menos, como que eu posso dizer, compensar um pouco do que aconteceu no concurso passado. Mais uma vez, gostaria de dizer que, na Mil, para a gente, foi de consenso que apenas o coordenador e organizador do antigo bairro da Rainha teve culpa no que aconteceu, então a gente afastou ele totalmente, e agora tenho certeza que vai ser um concurso muito justo, de coração, e espero que todos entendam que a gente se empenhou muito, praticamente em 24 horas, para entregar um concurso muito justo para todos vocês, tá bom?